A população de Santa Carmen foi presenteada no dia 5 de fevereiro de 2011 com o lançamento do projeto social e esportivo a Escolinha de Futebol Celeiro Bom de Bola. Iniciado com muito otimismo e ação, para celebrar essa conquista da criação da Escolinha, convidamos a Escolinha do Grêmio de Sinop para desfrutar dessa alegria. Trabalhamos a divulgação com panfletos e comunicados na Rádio Comunitária Vale do Azul FM de Santa Carmen. Assim, iniciamos as matrículas dos alunos para o lançamento do projeto, onde iniciamos com 100 alunos matriculados. Após 60 dias de projeto, já estávamos com cerca de 150 alunos matriculados. Conforme almejamos no projeto inicial, a meta com nosso parceiro Cicred estava objetivada. Nesse período de projeto, já conseguimos fazer os uniformes dos alunos matriculados e sem custo para os alunos. Isto graças à parceria com empresas particulares e Cicred e Celeiro de Mato Grosso, que também é parceiro do projeto original e auxiliou na fabricação desses uniformes. Podemos afirmar com muita clareza e decisão que para encerrar esse período de 180 dias de projeto, trabalhando com aproximadamente 200 crianças, está muito bem emplacada em nossa comunidade, sendo que as melhorias na formação do cidadão são claramente identificadas. São realizadas parcerias com a Secretaria de Saúde, realizando caminhadas com os alunos do projeto pelas ruas e avenidas de nossa cidade. Ao decurso destes seis meses de trabalho, ouvimos de muitos pais que percebem melhorias no desempenho escolar de vossos filhos, combatendo a evasão escolar. O objetivo do projeto é promover a prática esportiva em todas as classes sociais, fazendo com que as crianças, jovens e adolescentes tenham uma visão coletiva. Oportunizar o desenvolvimento físico, psicológico e social de maneira saudável, orientada e com acompanhamento técnico. Propiciar às crianças, jovens e adolescentes o conhecimento técnico e disciplinar. Integração dos alunos, professores, famílias e comunidade, atendendo a nossa perspectiva de inclusão social. Estimular o bom desempenho escolar destes alunos. Descobrir novos talentos, tendo em vista que o nosso país será sede de grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. Funcionamentos e horários. A escolinha de futebol, como já vimos, se utilizará dos campos de futebol já existentes em nossa cidade e também de quadras de areia, que já são espaços comunitários. Dias de treino. Os dias de treino são Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e nos sábados. Horários, manhã e tarde, no contraturno escolar. Segunda-feira, quarta-feira e nos sábados.